Salve escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal E hoje a gente vai falar da Bora Portal, saiu uma novidade sensacional aí Eles estão fazendo uma atualização geral na plataforma e na visualização dela E já está lançando um evento, a gente vai ver os detalhes disso Vou te ensinar o passo a passo de como você pode participar e garantir a sua NFT também E a gente vai ver os detalhes desse evento, está sensacional o site deles Se você é um jogador de Art World ou Birdshot, você deve estar meio perdido com o site Mas a gente vai ver agora algumas utilizações e atualizações que tiveram no site Para melhorar a sua vida, tá? E toda essa proposta a gente vai ver só aqui Então, bora lá Se você gostar do conteúdo, deixa o gostei Se você não gostar, deixa o seu não gostei Se inscreve, porque só aqui você vê tudo da Bora E todas as outras blockchain e gamify que tem aí Bora na telinha do meu computador para a gente conferir isso Estamos aqui no novo site da Bora Porra! Muito brabo Bora Music E aqui É nada Jogos a gente já sabe Valores Vamos ver o que mais aqui Esporte É nada Vamos ver o que mais Música Interessantíssimo, galera Então fica ligeiro aí A atualização do Bora Portal Eu vou passar todos os detalhes para você A gente vai rodando aqui Vai aparecendo algumas coisas na tela Launch Earn A gente já vai ver isso daí Clicando aqui A gente já mexe nessas paradas Vamos continuar vendo o site O que que eles mudaram aqui Aqui eles falam mais do ecossistema Lembrando, galera É muito importante Vocês têm um monte de conteúdo aí No meu YouTube Sobre a Bora Para vocês não ficarem perdidos Tá bom? Jogador de Artworld Birdshot Não importa Tem um monte de conteúdo Para vocês Enjoy Value Interchain Bridget Isso é muito brabo A gente já trouxe aqui O Bridget de rede Da ClayTN E da Polygon Que eles lançaram recentemente Tá? As novidades Eles estão colocando aqui Agora Olha só essas imagens Aqui Hum... Vou mostrar uma NFT Que você pode mentar Cris Você não paga nem taxa E a gente vai ver Todos os detalhes Desses eventos aqui Mas calma Não fica ansioso Tá bom? Vou te mostrar os detalhes Do site primeiro A gente clica ali em cima A gente vê mais Sobre o site Aqui a plataforma E tem dois botões aqui Earn E o outro é Play Se a gente for em Play A gente vai ver Todos os jogos aí Da Bora Portal Falando de Artworld Birdshot Então você pode ver tudo Aqui Tá bom? E olha só Welcome to the team Aí eles colocam aqui Bora Pit O que raios é Bora Pit? Eu vou mostrar pra vocês Como vocês resgatam Esse Bora Pit Tá bom? Aí aqui ó Mostra o Marketplace Do Artworld As coisinhas que tem aí Os serviços e tal Play now Play now Aí tem outros aqui Que vai aparecer Beleza E como você participa Desse Bora Pit Que tem aí pra gente Calma ó Tem um carjona aqui The Celebration Bora Pit Join Calma que eu vou te mostrar Se você vier aqui ó Earn Multiples Tokens Você clica Vamos ver o que tem no Earn Que é aquele botão Sentado tá Olha só Vamos ver o que aparece aqui Aparece a função Pra você ir pra página De Swap Que eles estão remodelando Tudo Tá Eles estão remodelando Tudo Você pode fazer aqui As funções de Swap Colocar os Tokens Olha só que interessante Tá bem bonito O site deles agora Tá Muito bonito Você Aí aqui embaixo Você precisa comprar Debaixo da minha fotinha Embaixo da minha câmera Você precisa comprar Se a gente clicar ali Abre uma outra página Do Banksa Que eu já expliquei O que é isso galera Eu já expliquei pra vocês O que é esse Banksa Então eu recomendo Você voltar aqui Nos meus vídeos do Youtube Pra você estar vendo Sobre isso daí Sobre o Banksa Tá bom É muito importante Você entender Como que funciona A Bora Então Você pode vir aqui Vai ter aqui Pra você aqui ó Bora Contents e Guides Você vem Bora News Tem explicando Tudo que já aconteceu Aí na Bora Durante esse tempo E essa é a maior Atualização da Bora Tá Então aqui você pode Fazer o Swap Você pode ver Os seus Assets Olha só Como que tá A página de Assets Agora Que interessante Tá Você pode vir aqui Conectar a sua Metamask Mas calma Eu vou deixar aí Pra um exemplo Prático Pro próximo vídeo Porque esse daqui Aqui você faz o Bridge Tá Do Bora Você pode pegar o Bora Fazer Bridge Tipo AP Bora E fazer um Swap E tudo mais Aqui na nova plataforma Swap Road Ele vai fazer Tudo automático Tá bom Ele já vai converter De um pro outro E aí você fica Ligeiro Na funcionalidade Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Que depois eu trago Um vídeo mais prático Sobre a plataforma O Swap E tudo que eles atualizaram Porque eles ainda Tão mexendo Então bora lá Qual é o foco aqui Eles lançaram Um evento Chamado Bora Pitch NFT E eu vou mostrar Pra vocês aí Como resgatar Esse Bora Pitch Aí aqui eles estão mostrando Um pouco mais Da plataforma E eles colocam aqui Adicionando a função De farm Earn page Pra ganhar alguma A ganhar aí Com stake Com farm Em celebração Desse revamp Que eles estão fazendo No Bora Portal Eles estão colocando Bora Pitch NFT E vai dar Uns trocentos Tebora Aí pra galera 23 mil Tebora E vai até o dia 9 De agosto Então você só tá vendo Isso aqui Cara Porque só no meu Eu te trago As notícias fresquinhas De várias Blockchain Gameify Que tem aí Que a gente é parceiro Lembrando Eu sou Ambazador Da Bora Tá bom Eu sou Ambazador Da Bora Olha eu aqui Sou Ambazador Da Bora Mas o programa De Ambazador Fechou E estou fazendo Isso daqui Pra ajudar A comunidade Tá Não pensa Que eu estou Levando a notícia Pra você Só porque eu sou Ambazador Ou porque eu tô Ganhando alguma coisa Não não estou Ganhando nada E tô levando a notícia Pra você Porque é super importante Você sempre se manter Atualizado Então bora lá Como que você faz Isso daí Eu tenho que fazer Com uma wallet nova Porque eu já fiz Na minha wallet Principal Tá Então a gente tem que fazer Com uma nova aí Pra eu explicar O passo a passo Pra vocês E o que que você tem que fazer Pra participar Do BoraPitch Primeiro de tudo Você entra Com a sua metamask Ou se você Utiliza Face wallet Você vai entrar Com a sua Face wallet Tá bom É importante Vocês saberem Você se registra Confirma Que tudo bonitinho Já vai aparecer Seu perfil Lembrando que eu não Entrei com a minha Face wallet A gente já falou De BoraPez Aqui tá Então você vai Voltar aqui Na minha playlist Da Bora Já tem informação Sobre o BoraPez Aqui Há um bom tempo Se você acompanhou Todos os meus vídeos Da Bora Jogador de Artworld Você vai ver aqui Esse conteúdo Da BoraPez E aí você vai ter Que mintar Um BoraPez Ah Chuka Mas eu vou pagar Por isso Não Você não vai pagar Por isso Pô É só você vir aqui Que você vai Ter a oportunidade De fazer o seu nickname E vai ter aí Alguns benefícios Por ter mintado O seu BoraPez E o que que é O BoraPez Cara Nada mais Nada menos Do que você Verificar o seu e-mail Na plataforma E colocar aqui O seu e-mail Verificar E aí você pode Mintar Um BoraPez Então vamos Fazer aqui Esse BoraPez Pra vocês verem Tô fazendo com a minha Outra conta aqui Porque a principal Eu já fiz Então não tem como Eu mostrar Passa a passos Pra vocês Então Beleza Já mandei O códigozinho Ali no meu gmail Agora eu tenho Que entrar No meu gmail Aqui Pra pegar o código E colocar aqui O código de verificação Tá Então vou pegar O código de verificação Código copiado Coloco aqui Pô Aqui é o wallet Facer Aí Copiado Eu completo Aqui Vamos confirmar Congratulation Eu já faço Minta Não tem botão Não tem botão Pra mintar Aqui Tem sim Tem sim É esse botãozinho Que tá rodando Na sua tela Aqui Que você vai utilizar Pra mintar O seu Borapit Pronto Que entraram já tem tudo bonitinho posso deixar para você no comentário se for do seu interesse então você vai me dizer aí você assistiu o vídeo até agora e foi do seu interesse você deixa no comentário quero saber quantos tem você não viu você tá mamando porque tá perdendo uma oportunidade incrível de fazer parte de um seleto grupo que vai ter se bora pit tá bom porque não é todo mundo que sabe não é todo mundo que cria conteúdo da bora e te traz as informações tá eu achei muito braba essa atualização da bora então mais para frente aí eu vou trazer para você tudo funcionando direitinho suap o Bridget porque eu tô vendo que uma galera vai ficar na mão aí sem entender o que tá acontecendo no site principalmente aqueles que usam a Face Wallet mas se você é jogador de art word você não se preocupe que você tem lá aquele seu site da Blue Salt onde você pode fazer suas transações também com art word tá mas o Bora porta está se atualizando está se inovando recentemente ele teve a integração da Polygon você pode ver tudo no meu YouTube é importante você saber das informações entre aqui não te custa nada ficar sabendo um pouquinho mais sobre a Bora tá então galera fica por aqui espero que você tenha gostado aí visto como mentar o seu Bora Pit valeu valeu e até o próximo vídeo